Ah, irmão, se a gente não achar o 9 A gente tá babado Não tem jeito Ah, a gente cria Tá criando, mas não tem o cara pra botar Pra dentro Essa que é a parada A gente tá criando bem até Eu acho Leléo, grava aí que eu preciso meter o pé 2,5 Pois é A gente Tá numa situação complicadíssima Então tá, acho que nem vou gravar Esse escritório, cara Cara, um escritório Que você pode gravar Você pode até fazer isso aí Sem mim, que é achar o 9, mano A procura do 9 Pois é Porque sem ele vai dar rolo, mano Vai Vai dar rolo Pô, caraca Agora vai começar, né Que agora o próximo jogo é só Não, tem jogo Tem, agora tem muito tempo Mas tem que achar o cara Se não achar o cara, babou, mano O próximo jogo é só em julho, mano Tamo em abril É Em agosto Em agosto acho que chega os caras Os jogadores da base Ah, é? É É, meu amigo Que fase Não demorou Vai lá, eu vou Vou dar uma olhadinha aqui Em algumas coisas Eu vou deixar o computador ligado aqui Qualquer coisa você Sei lá Qualquer coisa nada Vai ficar ligado aqui Demorou Pegar o artilheiro aqui Oferecer Complicado essa situação, hein Ai, 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 ai E ai, ai, ai Complicado essa situação, hein Chora Choram as rosas Tá duro Chora, torcida cantor rinense Ah, ai, vamos ver se tem alguém pra assistência aqui Vamos ver se tem alguém pra Pra dar uma Que negócio tá feio Tá brabo Tá brabo, clã Augusto foi artilheiro Giliard Giliard Parada que não tem aquele lance Pra ter uma noção da reputação, né Dos estaduais Vamos ver se tem algum outro estadual Mugia de qual divisão Campeonato paulista Série B Não vai querer vir Ah, duro De cabal Já vou de cabal Vai de qual divisão Ó, série regional Capaz desse cara vim, hein Porra Esse cara é interessante Dudu Meia Porra Acho que é esse Um cara que tá precisando Tem que ver um goleirão também Tem que ter um goleirão Que o negócio tá feio, rapaz É, clã Eliminados Tá tudo eliminado Eliminado Tá tudo eliminado DJ Zook Apavorado Gabriel Zook Interessante, moleque, hein Mais velho Fazer uma propostinha Pra ele Duro, duro, duro Vamos ver se alguém vem É, mano O negócio tá feio Brincadeira 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 Marabá Interessante, hein Vou notar o nome desses caras Pra não esquecer Tá brabo O clã Tá brabo Achar Já vi que vai ser duro É Cícero 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 Oliveira Botar uma Extensãozinha Pra ele Pra ele ficar Como Aceita uma extensão Vai que tu é bom Vamos ver Aceitou Dentinho Vem também Dentinho Dudu 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 Não quis vir Como sempre Nem o Zook Ai, é brabo Mano É brabo É brabo É brabo Esses caras Ele não quer vir Calma aí Irmão É clã Tá duro Tá difícil Pra nós O negócio Tá feio Tá feio Tá feio O negócio Tá feio Pro nosso lado Ai Sugeram alguma coisa Ai Sugeram alguma coisa Hum Vambora Beleza Vamos ver se ele vem Vigo Leonardo Zagueirão Interessante também Esse zagueirão Marcação dele Cadê? Marcação 7 Não sei Véi Como é que eu tô precisando De um ou outro Né? Vamos ver Zagueirão direito Lateral Só vim lateral De defesa Cara É incrível É Mas acho que é bom Pra compor elenco Esse moleque Prazer é ele Cara Compor elenco O time precisa Ai Ai Tá difícil Hein galera O negócio Tá feio Ai Igor Leonardo Será que é bom Esse camarada Vem É Vamos ver Se Tico Vem Tico Veio Elder Esse cara Não vai querer Vim Que eu sei Eu já tentei ele Não tentei É Já tentei ele Esses cara Não vem Não adianta Meu time é muito ruim Ai ai Dureza Vamos sair de férias Pra dar aquela Ai Duro 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 Meus amigos Muito duro 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 Vem Vem Olha o fogão Se classificando Vamos ver Vamos ver quem veio Rafa'n tá de volta Dentinho Dentinho chegou Chegou Demora chegou Oliveira chegou Marabá chegou Boa Marabá Marabá Tico chegou Chegou Também O Leonardo O cara acabou De chegar E o cara Já adoece Tá de brincadeira Tá de brinca Vamos lá Time Vamos ser felizes Então é isso galera Até o próximo jogo É complicado Eliminados Tris 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 Obrigado.